Você sabe o que é a Assembleia Geral da ONU? Ela foi estabelecida em 1945 sob a Carta das Nações Unidas e é o principal órgão deliberativo, representativo e político das Nações Unidas. Ela tem como principal função a discussão multilateral de todo o espectro de questões internacionais definidos pela Carta e mais do que isso, bem como um papel significativo de normas e codificação de direito internacional, aqueles tratados internacionais que você já deve ter ouvido falar. Em síntese, a Assembleia Geral pode eleger membros não permanentes do Conselho de Segurança e membros de outros conselhos e órgãos das Nações Unidas e por recomendação do Conselho de Segurança, nomear o secretário-geral. Discutir qualquer assunto e questão relacionada com a paz e segurança internacionais e, exceto quando uma questão ou situação estiver a ser discutida pelo Conselho de Segurança, fazer recomendações a seu respeito. A Assembleia ainda pode iniciar estudos e fazer recomendações que promovam a cooperação política internacional, o desenvolvimento e a codificação do direito internacional, a realização dos direitos humanos, das liberdades fundamentais e a colaboração no campo econômico, social, humanitário, cultural, educacional e da saúde. Pode ainda fazer a recomendação para a resolução pacífica de qualquer situação que possa pôr em causa as relações amistosas entre os países. E por fim, compete analisar os relatórios do Conselho de Segurança da ONU. Compete ainda à Assembleia tomar medidas em casos de ameaça ou violação da paz ou de ato de agressão na eventualidade do Conselho de Segurança ficar impedido de agir ao voto negativo de um dos membros permanentes. Nesses casos, a Assembleia pode analisar o assunto imediatamente e recomendar medidas coletivas para manter ou restaurar a paz e a segurança internacionais. E aqui um ponto bastante importante. Cada um dos 193 países membros tem direito a um voto na Assembleia. Na sua generalidade, as decisões são tomadas por maioria simples. No entanto, quando se trata de votações de elevada importância, como recomendações sobre paz e segurança, eleição dos membros do Conselho de Segurança e do Conselho Econômico e Social e questões orçamentárias, a votação exige maioria de dois terços dos Estados-membros. E uma curiosidade, durante os primeiros anos da ONU, nenhum país queria ser o primeiro a falar. Então o Brasil historicamente tomou a iniciativa e até hoje é o primeiro país a discursar na Assembleia Geral da ONU.